Você disse aqui da frente do condomínio Recanto Florido, em Vinhedo, onde esse avião caiu ontem no início da tarde. A movimentação de equipes aqui é constante, aí polícia científica, um carro saindo. E é um trabalho da perícia que começou ontem, assim que as chamas foram extintas lá dentro do condomínio. Vocês veem que tem muitos carros ali adentro. Eles colocaram uma carreta do corpo de bombeiros que foi transformada num posto de comando avançado. O avião caiu bem perto aqui da entrada do condomínio, logo ali atrás dessas primeiras casas. Então, assim que esse trabalho de extinção das chamas terminou, começou a perícia e remoção dos corpos. O que os bombeiros nos explicaram? Eles estão fazendo a remoção começando pela cabine e indo em direção à parte traseira da aeronave. Só que o fogo acabou destruindo a maior parte do meio para a parte traseira. Então, esse trabalho, à medida que vai chegando na parte de trás da aeronave, vai ficando um pouco mais complexo. Doze corpos já foram retirados da aeronave, já foram resgatados e já estão nos carros do IML, indo para a unidade de São Paulo, na capital, que vai ser a unidade que vai concentrar o trabalho de identificação desses corpos. Lá eles têm mais estrutura e são corpos que vão precisar de um serviço de mais complexidade para essa identificação. Então, lá tem radiologia, tem odontologia legal, serviço de antropologia. Tudo isso vai ser usado para identificar essas vítimas.